O leopardo da Pérsia é uma das oito subespécies de leopardo reconhecidas que podemos encontrar no planeta. O tamanho varia consideravelmente consoante a região geográfica de distribuição. Mas as principais características são partilhadas por todas as subespécies. Podem alimentar-se de cabras, muclões e javalos. Estão ameaçados essencialmente devido à fragmentação do seu habitat, que acaba por separar populações, fazendo com que as populações diminuam. No jardim de Lógico, esta é uma espécie que tem tido muito sucesso reprodutivo, fruto do trabalho de excelência efetuado pela equipa de tratadores e veterinários. Todo este processo foi iniciado com um plano de enriquecimento ambiental e da construção de caixas para o transporte destes animais. Para uma melhor adaptação destes animais ao novo espaço, foi efetuado um programa de enriquecimento que serviu para o estímulo dos comportamentos naturais, de forma a facilitar a adaptação à sua nova casa. Em relação às caixas, foram construídas para um transporte em segurança, cómodo e com o menor estresse possível. Foram transportados para Moscou no dia 20 de Outubro, sendo que depois arrumaram ao Sochi National Park. Este projeto consiste na reprodução destes animais nesse parque, para a posterior reintrodução das crias na zona montanhosa do Parque. Para o Jardim Zoológico, é um enorme orgulho poder continuar a conservar espécies e contribuir para a conservação do leopardo da Pérsia.